Os irmãos que a amém Senhor, a maturidade Compreendem a todos A paz do Senhor Quanto estão felizes Esta noite Louvado seja O nome do Senhor para todos os céus Abraçam o livro comigo O livro de Melias Melias capítulo Digo 4 Localize O versículo De 19 E o versículo De 20 Melias capítulo De 24 Localize O versículo De 19 E o versículo De número 20 Para nós Tomarmos como base Para falámos aquilo Que o Senhor colocou No nosso coração Melias capítulo De número 4 O verso de De 19 E o verso De 1 De 20 Diz assim a palavra Do Senhor Que disse eu Aos pobres E aos magistrados E ao resto do povo Grande E extensa É a obra E nós Estamos apartados Do mundo Longe De uns Dos outros No lugar Onde Ouvir O som Da luzinha Ali Vós Ajudareis Conosco E o nosso Deus Perdejará Por nós Os irmãos Podem Repetir Essa última frase Conosco O nosso Deus Perdejará Por nós Mais uma vez O nosso Deus Perdejará Por nós Os irmãos Podem chamar Os nossos Passados Eu quero Agradecer A nossos Pastores Desta igreja Ao nosso Querido Irmão Eu sou Que Deu contato Conosco Mais uma vez Segundo o ano Que nós estamos Aqui Para ministrar A palavra Do Senhor A todos Os irmãos Que estão Me arrecadada Siga Siga Açada Por nós Todos os pastores Fazer Irmão Mal Mais uma vez Não Como sempre Bonitão Né Deus Agradecer Sua esposa Tá Irmã Isabel Está ali Eu vou te Agradecer A vocês E faço Acompanhar Minha esposa Cantora Chega Rosta Está ali Se coloca De pé Amor Por favor Minha esposa Está ali Te amo Tá É a base Do ministério Aprende Tem As obras Os rapazes Aprende Que dá Ele sempre Deu Para Ser esposa Né Mas Ele Agradecer A Se sentar Está conosco Também O meu Cunhado Se coloca De pé Nosso Embochado É Minha esposa Né Muita gente Vai 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 Irmãos Estamos em rever O nosso irmão Edom Rojas Que é o grande amigo que está na praça E o Senhor adiciona de você de toda a sua família e de seus filhos Irmãos Estamos No 32º Aniversário Do conjunto Refeiro E é um Prazer enorme Para nós Estarmos aqui Pela segunda vez Em rever Muitos Rostos Né Eu prego Sempre aqui No campo de Timóteo É Vejo alguns Rostos Mas a gente Não lembra De novo Então se nós Perdoa A senhora Né Esqueça De novo Irmãos Mas daqui Estou vendo muita gente Que eu Já tive Na igreja E hoje Nós nos encontramos Para adorar a Deus Irmãos Eu quero Pertinho Boa A atenção De toda a igreja Para imitar Se não comover Na hora da palavra Rapidamente Vou entregar Aquilo que Deus Contou no nosso coração Então Saia do seu lugar Se você Tiver Extrema Urgência Agora É a hora Da palavra Do Senhor E nós Vamos Mergulhar Um pouquinho Na palavra Do Senhor Porque a igreja Tentradista Está ali Para nos ajudar Tentradista Amém Glória a Deus Irmãos Por esses dias Orando a Deus Para que Deus Nos desse Um direcionamento Para a gente Falar Aos irmãos Aqui Esse 22º Aniversário Do conjunto Reviver E orando a Deus Pedindo a Deus Uma palavra O Senhor Nos levou Para o livro De Neemias No capítulo 4 E como base E como ponto De partida Nós vamos Falar Alguns Alguns Versículos Que nós escolhemos Que são 19 Versículos Dentro do vídeo Irmãos Interessante Todos conhecem A história E sabem Que a história De Neemias É uma das histórias Mais lindas Da Bíblia E a medida Que o texto Vai ficando Provisível A medida Que o texto Vai ficando Familiar A gente tem Já tem Em mente Alguma coisa Que o texto Quer dizer Para nós E nós estamos Aqui No capítulo 4 De Neemias Todos sabem A história Todos conhecem A história De Neemias E O que me chama A questão Foi o período Em que Neemias Vai surgir O que me chama A questão É o período Em que Neemias Vai aparecer E além Desse aparecimento De Neemias O que me chama A questão Foi o período Em que Neemias Vai se destacar Foi o período Em que Neemias Vai surgir E todos sabem Que havia Uma destruição Em Jerusalém Havia Um caos Dentro da cidade De Jerusalém E alguns estudiosos Vão dizer Que Neemias Ele vai aparecer Dentro de um cenário De Cative Dentro de um cenário De escravidão E segundo Alguns historiadores Vão dizer Que Neemias Ele nasceu Nesse Cativeiro Ou seja Tudo estava propício Para dar errado Na vida De Neemias Tudo estava Direcionando Tudo estava Dificando Que Neemias Que Neemias Seria Uma tragédia Que Neemias Seria Um homem Destruído Em todas as áreas Da sua vida E é interessante Que quando Neemias Ele vai surgir Dentro Desse cenário Caótico E o crescimento De Neemias Dentro desse cenário Caótico Que me chama a atenção E os pais De ele estar Em cima do texto Porque o contexto Vai dizer Que Neemias Ele chega Para ser Contém Isso Dentro Do cativeiro Do abinômico E a interessante É que quando Neemias Chega Dentro Do palácio Neemias Estava Vivendo Um dos Maiores Momentos Da sua vida E qual era Dos primeiros Momentos Que Neemias Estava passando Na sua vida Neemias Estava Vindo De um cenário De guerra Neemias Estava Vindo De um cenário Conturbado Neemias Estava Vindo De um lugar Indrópico Neemias Estava Vindo De um lugar Insignificante Para quem Olhava Para Neemias Olha para cá Para quem Olhava Para Neemias Não dava Nada Para a vida De Neemias Para quem Chegava Em Neemias Sabia Que Neemias Não daria Nada Na sua vida E é interessante Que quando Neemias Chega No palácio Neemias Ele não vai ser Contém Do rei Automaticamente Na verdade Quando Neemias Chega Dentro Do palácio Do rei Chamado Artaxestes Eu imagino Que Neemias Ele começou A fazer Serviços Brassais Dentro Daquele palácio Até Calgar A posição De ser Corpo No rio É interessante Que quando Neemias Chega Dentro Daquele palácio Gigantesco Daquele palácio Grande Daquele palácio Estrondoso Neemias Não escolheu Não escolheu Para ele O palácio Neemias Ele não escolheu Posições Para ele Estar Porque Neemias Sabia Que não era O carro Que ia fazer Ele crescer Neemias Sabia Que não era A profissão Que ele Calgasse É que iria Fazer Ele projetar Dentro Do reino De Deus Não Neemias Sabia Que aonde Ele colocasse A mão Deus colocaria A mão dele Neemias Sabia Aonde Ele colocasse Os pés Deus colocaria Os pés dele E Neemias Entendeu uma coisa Que a chamada Não estava Na posição Que ele Colocava Neemias Sabia Que a chamada Não estava Na posição Que ele Fosse Ocupado A chamada Estava Dentro Do seu coração E Deus Me trouxe Aqui hoje Para te dizer Nessa noite O importante Na sua vida Meu irmão Não é O lugar Que você Ocupa O importante Na sua vida Meu irmão Não é O lugar Que você Está regendo A nossa cidade Ou o ciclo De oração Ou a criança Ou os jovens O que manda Dentro do reino É a chamada Que ele tem Dentro Do meu coração Aonde você Colocar Os seus pés Deus Nessa noite Está dizendo Eu coloco Meio Porque o que faz O que ele tem Que crescer Não é A posição Que ele Não Nem isso Entender uma coisa Muito importante No seu chamado E na sua trajetória Que para ter um estilo E nós temos Vários livros Vários documentários Sobre os segredos Da liderança De meninos Para ser um líder Eficaz Para ser um líder De departamento Para ser uma líder Completa Eu não tenho Que priorizar O cargo Que eu ocupo Eu tenho Que priorizar Primeiro A chamada De Deus Na minha vida Porque tanto Quanto você Calca Do reino De Deus Quanto você Mais trabalha Para Deus Mais Deus Nos projeta E isso é Automático Não precisa Ninguém querer Derrubar o outro Não precisa Ninguém querer Desenhar o Pelo do outro Não, não, não Eu faço Por excelência E se você Faz por excelência Deus vai Te me alcando Automaticamente E é isso Que é meu segredo Porque o que fazia Neemias Descer O que fazia Neemias Se destacava Não era Pochão Ou o cargo Que ele Ocupava Era a presença De Deus Aleluia Que estava Dentro Do seu Coração Então meu irmão O mais importante Na vida De um homem Não é a posição Ministerial O mais importante Na vida De um homem É a presença De Deus É a presença De Deus E se você Tiver a presença Meu irmão Aonde você for Vai dar certo Se você Tiver a presença Meu filho Aonde você Colocar Com os nossos Deus vai fazer Porque ele É com você Essa noite Amém 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 Eu estou sentindo a presença De Deus Aqui Eu estou sentindo a presença De Deus Eu estou sentindo a presença De Deus Deus está nessa palavra E essa noite Deus te trouxe aqui Para te dizer Eu estou contigo Meu filho Fica tranquilo Que tudo Que você Colocar Nas mãos Vai Das Eu estou sentindo a presença Eu estou sentindo a presença Eu estou sentindo a presença Que quer Que quer tomar Que quer tomar Com a presença De alguém Chegou mais alguém Olha aí Olha a carinha dele É a carinha de anjo Olha a carinha dele É a carinha de alguém Que está se abancando De humilde Para tomar a carinha de alguém Vai para a ajuda De Deus E Neemias Nossas escondidas De mim Dizendo Senhor Eu não cheguei aqui Por causa do carco Eu cheguei aqui Por causa da tua presença Ah Ah Senhor Aonde você me colocar Eu vou fazer com excelência Deus se trouxe aqui hoje Para que me enxerga Viu Faça com excelência A unha Ah Pastor Mas eu estou como porteiro na igreja Faça com excelência Ah Pastor Eu estou como debatamento infantil Faça com excelência Faça com excelência A barba Chegue O rei olha para a igreja E vê a aula justiça O glória O rei está hoje trabalhando para você E está tendo um álbum diferente O rei olha para a igreja O rei olha para a igreja E está tendo um álbum diferente Ah Mas muita gente diz Ah Olha a cara dele Não dá para o ministério Olha o jeito dela Não vai dar certo No símbolo de oração Olha o jeito dele Não vai dar certo Na nossa cidade Aí eu vim aqui Como profeta de Deus Te dizer E quem disse que Deus Olha o jeito Deus olha a chamada Deus olha a chamada Deus olha a chamada Deus olha a chamada Ele não tem cara de pastor Mas é escolhido Aleluia Ele não tem cara de pregador Mas é escolhido Ele não tem cara de pregador Mas é escolhido E se Deus escolheu Eu não Sabe baixo Se Deus escolheu Está escolhido Está escolhido Está escolhido Aonde está a geração Que Deus escolheu É quando a tua E me queia o nosso A naoia canta na nós E me queia a noia canta na nós Deus escolheu Deus escolheu Deus escolheu Deus escolheu Deus escolheu Olha o que eu não sei Ele chega com um copeiro do meu Automático Sem puxar a peste de ninguém Sem ter mafio de ninguém Sem falar mal de ninguém Não vão falar tudo o que Deus procurou no passado Tem gente aqui pra subir O ministério Ele tem que queimar o companheiro Ah, eu vou falar Tem gente ali que pega lá o ministério Ele aparece o presidente Faz a caveira do outro Só pra entrar na frente Nasceu filhoso aqui hoje Deixa eu falar o que o ministério Deixa eu falar o que o ministério A teu respeito Eu sei A teu respeito eu conheço A teu respeito eu sei Se eu não quero fazer ele Ele vai sair da boca Nosso nome é um algele que tirar ele Ele vai crescer em cima de mim Ele me torna Nós estamos tendo uma missão diferente do que é eu Aqui ninguém é chefe de ninguém Aqui ninguém manda mais do que ninguém Aqui todo mundo é igual Aqui todo mundo é igual Deus usa quem Ele quer Deus pega com quem Ele quer Deus canta com quem Ele quer E Deus está dizendo Seja você meu filho Seja você minha filha Deixa a palavra que me segue você E Nelinho chega com o roupeiro do rei Sabe qual que era a palavra do roupeiro? Era provar a comida do rei Antes que alguém provasse Por quê? Porque se a comida tivesse envenenado Quem morreria era a roupeira Se a comida tivesse uma circunstância Quem passaria lá ou morria Era o roupeiro Esse é o papel do que você morrer no rei Era algo de extrema importância Mas Nelinho estava lá Só que eu acho interessante o texto É que Nelinho estava lá Mas Nelinho estava lá Mas Nelinho estava lá Aleluia Nelinho sabia que o negócio era de responsabilidade Nelinho sabia que não seria fácil Mas Deus olhou para Nelinho e disse Nelinho pode contar comigo meu filho Porque aonde você tiver Eu estarei Aonde você colocar os pés Eu coloco o meu Aonde você colocar as mãos Nelinho eu estou colocando as minhas Porque a chamada de Elias Não está no carro de Elias A chamada está na tua vida Uma das coisas que a igreja do século XXI Está precisando gentilmente É isso É que nós não estamos aqui com o carro Nós não estamos aqui com o salário Nós estamos aqui por causa da presença Nós estamos aqui por causa da presença Por que você acha que o conjunto reviver Está completando 32 anos? É por causa da presença É por causa da presença E essa presença está aqui hoje Siga essa presença Siga essa honra Siga? Siga Siga Sim 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 Glória Sarai E A Alô, eu sinto a presença de Deus Eu digo, irmãos A graça de Deus Sinto a segreda dessa noite A não tô linda e eu não Os jovens Sinto a presença de Deus dessa noite Porque Deus te chamou Do cativeiro Deus te chamou, nós estávamos na nação do pecado Mas a graça Favó enriquecido Foi lá e te comprou Um precioso sangue Sinta essa presença Sinta essa presença, amém Sinta essa graça Sinta essa presença Sinta essa graça Sinta essa graça nessa noite Amém 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 E nem ir Sinta Braço direito Era a desconfiança também Estava confortável com nós Trabalhando Servindo Até que ele solte Seus irmãos Seus familiares Companheiros Todos passaram por uma revolução Mundo destruído Cidade destruída Cidade repassada Para mim a pior notícia Se Neemias poderia receber Neemias vai se desesperar E quando ele se ouve da situação A Bíblia diz que ele vai chorar Vai se lamentar Vai se assentar E vai se joar A Lula Olha que característica linda de Neemias Olha que característica linda de Neemias Mesmo que uma notícia catastrófica Mesmo que uma notícia triste Mesmo que uma notícia de calamidade Neemias vai se assentar A primeira coisa Segundo E jejuar Aleluia Mas o que me chama a atenção É que Neemias Ao ver a cidade devastada O mundo estava caído Porque sabemos que o mundo Caiu Se pode estar Falta de proteção de cidades Não existe mais proteção Porque o mundo caiu E agora? O desespero Apeu a porta Ficaram presos A passos do inimigo Ficaram vulneráveis Para o inimigo Chegar e fazer a moça Por isso Neemias fica triste E se desespera Ao ver a cidade devastada E principalmente Sem furos Nós sabemos que os furos É a proteção de Jerusalém Então quando o exército do Babilônia Invadiu a cidade A primeira coisa A primeira coisa que eles fizeram Vamos destruir O que eles têm mais importante Que são os furos Que protegem a cidade Aleluia E a Babilônia E a Babilônia diz que o inimigo Vem E destruir Os muros Da cidade Quando Neemias Sobre nessa notícia A Babilônia diz que Neemias vai chorar Vai se lamentar Vai se acertar Para organizar A sua mente Isso aqui é forte Por quê? Porque quando nós ouvimos Uma notícia Que não agrada Ao nosso coração Que não agrada A nossa vida A primeira coisa Que a gente tem E a primeira característica Que a gente tem É se desesperar Segundo Quando a gente ouve algo Que tira a nossa estrutura Que mexe com a gente A primeira coisa Que a gente faz É se desesperar Só que quando Neemias Ouviu Que os muros Da cidade Estavam totalmente Destruídos Quando Neemias viu Que o que eles tinham De segurança Tinha carimba baixo A Babilônia diz que Neemias Isso aqui é a mim A Babilônia diz que Neemias Vai se acertar E organizar A sua mente Segundo Neemias Vai Chejoar Mas o que me chama A questão do texto É que Neemias Não vai ficar Somente A sentar O que me chama A questão É que Neemias Não vai Apenas Chejoar Neemias Não tem Somente No choro Neemias Não tem Somente A sentada Neemias Não tem Somente Nas árvores Neemias Eles entendem Que existe Um momento Para eles Se acertar Se organizar Porque tem Olha Que é necessário Principalmente Os jovens Se acertar Para oferecer O que se passa Aqui E aqui Quando o jovem Ele sofre Uma desilusão A primeira coisa A tendência É se frustrar É entrar dentro De um quarto Fechar as portas Tem muitos Que entram No estado Deversivo Outros Entram no estado De ansiedade Gigante Que ele não quer Falar por inteiro Ele não quer Conversar por inteiro Ele não quer Voltar para a igreja Ele não quer Saber que se vai No departamento Porque ele vai Atingir numa mente E no coração Mas Deus Me trouxe aqui hoje Para te dizer A maneira Minha filha A maneira Do jovem Que a gente Se assentar E organizar A nossa mente Nem isso Entendeu Que ele precisava Organizar A sua mente Diante Diante De um Turbilhão De coisas Que nem Jesus Estava Passando Tanto Problema É problema Da família É problema No casamento É problema No trabalho É problema De todos os Estados Que tem afetado A igreja No século XXI E se nós Não estivermos Vontados Pela palavra Segundo E treinados Pela palavra A gente A gente Vai ser Vencido Por qualquer Paixão A gente Vai ser Vencido Por qualquer Ação Da menina O Parado A gente Vai ser Vigido Por qualquer Diversidade Mas Deus Me trouxe Aqui Hoje Para te dizer Jovem Em meio a Estes Turbilhão De coisas Que tem Acontecido Na sua mente Em meio a Estes Turbilhão De coisas Que tem Acontecido No tempo A resposta De Deus Para você Nesta mente É Se acerta Um pouco Meu filho Se organiza Meu filho Se acerta Um pouco Meu filho Se organiza Meu filho Se acerta Um pouco Meu filho Sabe por quê? Porque Esse acerto Pode te Lutar De muitas Coisas Assim Por isso É necessário A gente Se organizar Por isso É necessário Diante de tudo isso Porque Ele diz Irmãos Ele não poderia Se matar Diante Desses problemas Desses catástrofos Que estavam Vindo sobre a vida De bebidas Sabe por quê? Porque Ele diz Que estudaram Porque Eles tinham Que Um palácio Que precisava De bebidas Aleluia Tinha alguém No palácio Que precisava De bebidas E quem Bebidas Faz? Ele se organiza Ele respira Um pouco Ele precisava Estar bem Ele precisava Estar em cabeça Ele precisava Porque tinha Alguém Que precisava Ter E Deus Se você Aqui longe Jó Não vai te dizer Tem alguém Que precisa De você Tem alguém Que precisa De você Não é hora De surrar Jó Não é hora De jogar A toalha Branca Não é hora De parar Não é hora De se acertar É hora De se acertar É hora De se organizar E colocar As coisas Em dias Tem alguém Que precisa De você Tem alguém Que precisa De você Aleluia Olha Primeiro Uma palavra Para você Nessa noite Se acerta Um pouco Organiza Sua mente Para um pouco Para pensar Na vida Para um pouco Para pensar Porque esse Acertar aqui Pode nos Livrar De muitos Surdos Da vida O que temos De jovens Hoje Surda Há 15 dias Atrás Eu e o esposo Estavam na igreja Uma jovem Na igreja Ficou para ela Às horas Da manhã Cheia De socorro A minha esposa Falou O que está acontecendo Com você Ela não sei Ficou desesperada Bateu Uma angústia E da época Ele não sumiu A minha esposa Ficou desesperada Mandou mensagem Para ele No meu No meu No meu Mandou mensagem Para a gente Dizendo Ela está quebrando O quarto Todo Uma menina Dizendo A minha esposa Trabalha Em um dos melhores Olhados Que a favela Na China Uma menina Que tem Que tem o futuro Nela pela frente Mas ela não soube Explicar O que estava Acontecendo Com ela Levaram ela Para o hospital Colocaram ela Em observação Pera pouco Mês do bem Que teve a necessidade De Conternar ela Porque ela estava Muito ruim Colocaram o sedativo Nela E ficou praticamente O que mais você A ter enterrado Quando foi Ser passada Ela teve Algo Chegou em paz Juntando os homens Fomos na casa dela Ela disse Eu não sei o que aconteceu Comigo Eu surto bem Aí Deus Me trouxe A minha irmã Pode dizer Eu não sei o que está Acontecendo na sua casa Eu não sei o que está Acontecendo No seu relacionamento Pai Eu não sei o que passa Acontecendo na casa Do teu filho Só você e eu Ele precisa de você Nos piores momentos Da sua vida Me faz lembrar Um testemunho Do pastor Jander Magalhães Que um dia Encontrando a agenda Ele estava com o filho dele Chamando Gustavo Dentro do carro Subindo a certa Liberdade Quando estima E valendo O filho dele Ele disse Pai Eu estou sem Sua expectativa De nenhuma De vida O menino joga Fazendo 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 Direito Olhando Para o pastor Jander Ele disse Pai Eu não tenho Mais expectativa De vida A angústia Do meu Pai Eu não creio Mais que as coisas Podem acontecer Na minha vida O pastor Jander Diz Meu filho Calma Eu estou desesperado Eu estou vivendo Um momento triste E nem sabe Pai Nem o senhor sabe Pai Eu não estou Caminando mais Sem Deus Aleluia O pastor Jander Ele disse Meu filho Se você não tem fé Para acreditar Acredite no Deus Do teu pai Aleluia Se você não tem fé Meu filho Pelo menos Acredite no Deus Do teu pai Porque o teu pai tem história Com esse Deus E se o teu pai tem história Com esse Deus Meu filho Ele vai entrar na tua casa Ele vai entrar na tua vida Ele vai mudar História Creia no Deus Meu pai Faz isso com o seu filho em casa Seu filho está passando Com o meu infício Fala para ele Meu filho Se você não crê Crê em Deus No teu pai Crê em Deus Na tua mãe Fala Crê em Deus Na tua mãe Tudo que o teu filho Precisa É o nosso O que nós temos De pai Ignorante Dentro da igreja O que nós temos De pai Que não tem Do filho É o seu anjo O mesmo Algum problema Ou é Pede dinheiro Meia noite O filho Vem pelo pai Ou é Para alguma coisa Aconteceu Algum problema Ou é Para pedir dinheiro Dizendo que eu lembro O meu filho dele Conversando com ele Fala Meu filho Tá Meu pai Vem com o seu pai Tudo bem Como é tua mãe Como é tua igreja Tudo bem Meu filho Tá E ele foi Terceira Começa A partilha Do meu brilho Gustavo Te conheço Fala o que você tem Quando você está aqui estudando Gustavo olhou O pastor de olho E disse Pai Engraçado Hoje eu não ouvi Te pedir dinheiro Pai Eu te pedi Porque eu estava Com saudade De ouvir a sua voz Pai Eu te pedi Porque eu estava Querendo ouvir a tua voz Pai É isso As vezes Que teu filho precisa Muitas vezes Não é para pedir dinheiro Muitas vezes Não é para pedir nada Não é para pedir roupa Para ir no shopping Não, não, não Muitas vezes Eu sou filho Que eu ouvi Uma palavra Chuva Muitas vezes Eu sou filho Que eu ouvi A tua voz E Deus Vou estar aqui Dizendo Nessa noite Prate bem A tua casa Prate bem Os teus filhos Porque fazendo isso Ele não vai se mudar Diante de muitos problemas Que a vida No cerca Não bastava somente A cidade destruída Não bastava somente Tudo caído Mudo caído Cidade destruída Para dar uma hora Pense a arrancar os cabelos Na cabeça Por causa do desespero E dizer Ah, eu não aguento Em meio a esses Um milhão de coisas Que nós estamos passando Alguém tem que se assentar Alguém tem que se organizar Alguém tem que dizer Respira Porque vai dar tudo certo Ei jovem Deus me trouxe aqui Hoje pode dizer Se acerta minha filha Respira Fica tranquilo Deus está no controle Vai dar tudo certo A faculdade vai chegar A engenharia vai chegar A advocacia vai chegar Mas por isso Você precisa se organizar Amém Você precisa se organizar As coisas que estão Acontecendo na sua vida E você tem que ter O controle inteiro Irmãos Estou sentindo Deus tanto nessa palavra Ele não Segundo a nota que o irmão Diga pra ele Ah A píblia de guerrear Diga pra ele Diga pra ele Isso Pega a mão do jovem Isso Diga pra ele A píblia de guerrear A píblia de guerrear Mas que a bem A píblia de sempre Diga pra ele Você precisa Organizar o povo Você precisa Respirar o povo Para ver Sua guerra É grande Sua luta é grande Diga pra ele Para um pouco Respira um pouco Porque vai dar Tudo certo Por quê? Porque Deus está No controle Deus está No controle Deus está No controle Eu vou falar isso Para você pegar Deus está no controle 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 Anamash 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 Com tu Projetos Ah Nossa Pra ele chegar Você tem que Se organizar um pouco Ah Não vai me desinar Você entregue dentro do seu coração Organiza Porque se você organizar Estes e essas lutas Essa organização Para te livrar de muitos surtos Na vida Aleluia Se você organizar Para te livrar de decepções Que sua mente tem causado Aleluia Diga para nós nessa noite Quem me prometeu no morro Quem me prometeu no morro Quem me prometeu está sentado no trono E se ele está sentado no trono Eu também vou me assentar Para me organizar Se Deus está sentado no trono Ele está me sentando Eu estou no controle Então meu filho Se as mesmas Deus é com ele Porque ele está no controle Ele está no controle Eu estou ouvindo esse mundo Deve eu dizer Se ele se levantou Em meio àquele turminhão de coisas Ele se levantou Para agir Sabe o quê? Porque chorar apenas Não vai dar jeito de ter essa situação Se lamentar apenas Não vai dar jeito de ter essa situação Há momento de se acertar Sim Há momento de se organizar Sim Há momento de perder Sim Mas também é momento de se levantar A vida de estímil Se levantou Diante de todo aquele turminhão de coisas Acontecendo na sua mente Deus trouxe o Senhor jovem Para te dizer Está na hora de se levantar jovem Está na hora de se errer a cabeça jovem Está na hora de se posicionar jovem A hora bastou Mas não sentiu tanta coisa Não sentiu apertado por tanta coisa Mas Deus está dizendo Se organice Se posicione E deixe o resto comigo O que eu vou fazer? Eu vou perejar para a tua causa Deus está dizendo Para você que entram nessa noite Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Deixa eu vou fazer Na hora certa No momento exato Deus está dizendo Para a nossa saúde Há momento de se assentar Há momento de chorar Há momento de jejuar Mas uma certa erigência de Neleias É que Neleias se levantou E se posicionou Diante de toda aquelas calamidades Há Sabe porquê Neleias se levantou? Porque Neleias Ele era amigo do rei Há Isso é forte Neleias sabia que ele tinha crédito com o rei Neleias quando ouviu aquele tubilão de coisas Neleias quando se viu diante Até as catástrofes Neleias orou Neleias se organizou Mas Neleias se posicionou E o que Neleias faz? Eu vou no rei Porque eu tenho intimidade com o rei E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer Como está a sua intimidade com o rei? Como está a sua intimidade? A nossa intimidade com o rei Como está o nosso posicionamento com o rei Que ele tem afetado a minha intimidade com o rei Às vezes os gás Os carãs Escandalosos Ou o meu namoro Que está passando o suíte O que ele tem afetado a minha intimidade com o rei? Porque quando Neleias se viu lá de arte Um grande problema Neleias tinha crédito de chegar para perto do rei Por que? Porque Neleias tinha intimidade E Deus me trouxe aqui hoje para perguntar para essa geração Como está a nossa intimidade com o rei? Diante de um turbinão de coisas no cercano Diante de um paratório de díceis e díceis no cercano Aí Deus me trouxe aqui hoje para te dizer Como está a nossa intimidade com o rei? Porque Neleias sabia quem recorrer Eu tenho intimidade Eu tenho crédito Eu tenho acesso livre ao rei O que eu vou fazer? Eu vou me aproximar Do rei Por que? Porque só levanta para falar com o rei Quem de fato tem intimidade com o rei Porque só vai levantar para pedir auxílio e socorro Quem ainda troca o copo com o rei Sabe o que é trocar o copo com o rei? É beber o mesmo copo que o rei bebe É comer o mesmo pão que o rei come Ah! Isso é intimidade Neleias tinha intimidade com o rei Porque ele bebia o mesmo copo com o rei Ele comia o mesmo pão com o rei Quem bebe o mesmo copo com o rei Quem bebe o mesmo copo com o rei Aleluia! É porque ele sabia Que o mesmo copo com o rei Quem tem intimidade com o rei Esquece a nossa intimidade Porque quem bebe o mesmo copo com o rei Está descendo Eu tenho acesso a ele Eu sou amigo íntimo dele Eu sou colega íntimo dele Eu, mas o rei somos assim E Deus me trouxe para o rei dizer Como está o seu acesso? Ao meu Tem gente que não tem Cresce Diver de mim Como o diabo Mas já tem gente Que tem intimidade São amigos íntimos Ah! Glória! Eu quero te pedir nessa palavra Para você levantar comigo E ele se levantou Porque ele conseguiu intimidade Com o rei Ah! Pega na mão do teu irmão Que está chorando Pega na mão do teu irmão Que está chorando Diga para ele O sacanagem está dizendo Duvido ele levantar Duvido ele levantar a cabeça Porque acabou a força dele Acabou a intimidade dele Aí fica para ele Querendo de nada ou não Com pouca força ou não Com força ou não De nada ou não Eu vou me levantar Triste ou não? Eu vou morrer Cansado ou não? Eu vou morrer Quem pode levantar a mão Então se acerta a unho Que o diabo não gosta Porque a vontade do inimigo é Para Desanima Mas olha aí diabo Nós estamos de pé A igreja está de pé Olha nós aqui Olha aí Olha aí Olha aí A igreja está se posicionando A juventude está se posicionando Para quê? Para falar com o rei Diante de um tubilhão de coisas Olha nós aqui Tem problema para todo lado Mas a igreja não para Ela continua triunfante Ela continua triunfante Olha nós aqui Você venceu O comodismo Você venceu As frustrações Não era para você estar aqui hoje Não era para você estar nesse mundo hoje Mas a graça Foi lá Aleluia Te arrancou Das grafas da morte Ela mandou E a doia E te trouxe Te transportou Para o reino De sua luz Olha nós aqui Tem muita gente Que deveria ser assassinado Mas a graça Não é que se não Tem chamada Aleluia Tem gente que era Para ter morrido Nos vícios Mas a graça Foi lá A última palavra Quem dá sou eu Quem dá é o céu E nessa noite A última palavra Sai na boca de Deus A sua vida Nessa noite Quem te dá a última palavra Na tua casa Não é o nome Quem dá a última palavra É Deus É Deus Eu quero convidar Todas as virtudes Ele vem aqui à frente Eu quero orar nessa noite Nós vamos orar Quem não é batizado No Espírito Santo Jesus vai batizar Quem hoje Nessa noite Em nome de Jesus Cristo Olha que todos os jovens Estão em atras Eu quero convidar O que é feito Todos os jovens Estão em atras Todos os jovens Eu quero convidar Você que vai me atras Eu quero convidar Você que vai me atras Todos os jovens Estão em atras Você que é parado Você que já foi crente Um dia Você que foi crente Eu te convido Eu tenho que atras Todos os jovens Isso Todos Você que vai atras Estão em atras Para vir Fala na manhã Cede a pancouros Ele que adora a paz Eu quero me perguntar Aonde está o primeiro jogo Para Jesus E quem quer seguir A sua vida Para Cristo Você que não Que essa noite Está parado No caminho do Senhor Eu quero te conhecer Tem algum jovem Que está parado Aqui hoje Olha do seu lado Alguém que não é crente Uma moça Que está na paz Olha do seu lado Se você conhece Alguém que não é crente Que está parado Nos cabelos tirou Eu quero te conhecer Tem alguém que está parado Aqui nos cabelos tirou Levanta as suas mãos Para te conhecer Tem alguém Que está aqui no meio de jogos Está parado Já foi crente Nossa reconhecida Ainda É noite que você Voltava nos cabelos tirou Está aqui o primeiro jogo Para Jesus O primeiro Está aqui Aonde está o segundo jogo Lá 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 Está aqui o primeiro jogo Onde está a segunda pessoa Para Jesus Pastor Eu não sou grande Olha o que eu venho É Jesus Como salvador Tem alguém aqui Esta noite Aonde está o segundo jogo Para Jesus A segunda moça Tem uma moça Que está aqui esta noite O que eu venho É Jesus Como salvador Tem a praça A rua 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 Que está aqui Nosso tempo Você está parado Nos cabelos do Senhor Você não pode sair daqui Sem tomar uma decisão Nesta noite De voltar Para os caminhos Do Senhor A rua Onde está o segundo jogo Olha o seu lado Aí Tem uma moça Que está parada Que tem uma evangélica O Senhor 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 Já sabe Você dá uma ideia Tem uma também aqui Uma moça Que está parada Algum rapaz Que está parada Nos caminhos Chegou Ele precisa Desse dia Sua vida Para Jesus Está ali Uma moça Vindo Está vindo Está vindo Segunda Pessoa Está vindo Uma moça Para Jesus Pode ir cá Filho Vamos Para a pessoa Está vindo Segunda Moça Está longe Para os caminhos De sonhar Os caminhos Saem Os caminhos Vem lá Leve as caminhos A terceira pessoa Pode vir Vai me dar Para a pessoa Pode vir Já é crente Já é evangélica Aonde está a segunda pessoa Que quer ter Jesus Como salvador Você me trouxe essa noite Tem alguém No nosso meio Que está parada Algum jovem Que nunca sei Hoje é justo Como salvador Da sua vida E não é crente Precisa A sociedade Nós sabemos Que todo jovem Pode criar Mas não nascer Em evangélica Mas não se precisa Você levantar As suas mãos E aceitar Jesus Um salvador Tem alguém A segunda pessoa Olha atrás Um senhor Uma senhora Uma moça Que quer ser A gente Consolador Tem alguém Uma criança Para Jesus Eu vou orar Se você decidir Você pode vir A frente Quando se vai O bem Nós vamos orar A ter essa noite E Jesus Vai realizar O que lá Está vindo A segunda pessoa Está vindo A segunda pessoa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Isso Isso Tem jovens chorando Aqui na frente Já morre Tem jovens chorando Aqui na frente Já morre Vai o Espírito Santo De Deus E batida Igreja Vai o Espírito Santo E treina Agora no coração Que vai na jovem Agora Isso Tem jovens Que agraçando Aqui na frente Tem jovens Que estão chorando Aqui na frente Espírito Santo Faça agora Faça agora Espírito Santo Faça agora Na casa dela Isso Faça o coração Que jovens Se não me não presta Olha aqui O menino que recebeu Jesus Está chorando Aqui É o Espírito Santo De Deus Isso Isso Agora 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 Tem fogo no céu Aqui Tem fogo no céu Na igreja Isso Isso Olha aqui Tem a praia Me ajudando aqui Ó Espírito Santo Batida Agora Jesus Vai na glória Jesus Isso Isso Jesus Sinta agora Pra Jesus Sinta a presença De Deus Sinta a graça De Deus Isso Isso Deixe o céu Deixe o céu Botar no teu coração Olha aqui Olha aqui Tem jovens Cheios Cheios da presença Jesus Tota agora Jesus Isso Tota agora Nesse navão Jesus Igreja TV Eu te chamei desde o tempo da tua mãe, meu filho E me pianta na mochanda Eu te chamei, eu te chamei E me pianta na mochanda E tu não entende a tua chamada E tu não entende a tua chamada Mas eu sei, o ser perfeito que tu tem corrido aos mal-ombados E na tua banda na mochanda E cede a tua intimidade E cede o teu posicionamento Por isso eu falo contigo publicamente Eu tenho a honra realizada quando eu fico E tenho desejo, eu sei, de levar minha palavra Mas eu confio hoje esta chamada Na hora da chanta, na batalha da nossa A partir de hoje, eu bato meu ministério A partir de hoje, eu bato meu ministério Na batalha da nossa Quando você me provoca, o fogo vai valer Quando você me provoca, o céu vai falar Porque ele te chamei Eu te trago assim, eu te encho Eu te encho, eu te encho Eu faço o que eu quero Eu faço a hora que eu quero Assim, Jesus, Senhor Eu faço a hora que eu vou Nava batalha da nossa Nava batalha da nossa Nava batalha da nossa Tem jovem tudo na prazeza Tem criança na pista Dando na prazeza Tem jovem chorando aqui, ó O Espírito Santo está avisando Eu estou na casa Eu estou na casa Eu estou na casa Eu estou na casa Olha o fogo aí Olha a presença aí Olha a presença Vamos a presença de Deus Vamos a presença de Deus A graça de Deus Vamos a presença de Deus Eu estou no chão Eu estou na casa Estou na casa Estou na casa Eu estou na casa Só os tempos diz, a nossa geração é a geração do posicionamento, a nossa geração é a geração do arrematamento, quem disse que o jovem é fraco é mentir, quem disse que o jovem é fraco é mentir, olha os jovens aqui chorando. Glória a minha igreja, vamos matar a minha guerra agora, eu preciso terminar, eu preciso terminar, vamos prestar a minha igreja, vamos prestar a minha igreja, vamos prestar a minha igreja, a minha igreja está curando a infernidade aqui no meio de jovem, o Senhor está me dizendo que está curando a depressão aqui no meio de jovem, o Senhor está me dizendo que está curando a lúdia, a ansiedade aqui no meio de jovem. Número que 저 rei, nem pense suxit, no meio de jovem é barulho, não sei porque, na лож havens, e eu sono ansiedade aqui no meio, não sei se realmente é, euEp, eu moro com a explains, eu sei que sim, eu tenho certeza que está me dizendo que está no meio de jovem, Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Isso, isso, passa o Espírito Santo agora Não ganha essas igrejas agora Passa o Espírito Santo agora Passa, 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 passa Isso, isso, olha aí, olha aí Passa o Espírito Santo na igreja Passa o Espírito Santo agora Passa o Espírito Santo, passa, passa, passa Olha aqui tem jovem caindo aqui na frente Tem jovem joelhado aqui na frente Caindo pra vocês Chamaram de Deus Glória a todos Amadoria 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 Se as vezes jovem Se as vezes jovem Respira o povo Porque é o momento de planejar Olha aqui É o momento de organizar Como o Negris organizou Diante de situações chupuleiras Não é hora de se esperar Não é hora de errar os cabelos da cabeça É hora da creche Se unir Com esse Canto Romão vai cantar E os jovens continuam na frente Agora Tem jovem aqui irmãos Olha aqui Fala em mim Que isso estranha Essa filha Olha aqui Chora de um alento Glória a Deus Glória a Deus Tem jovem aqui Chora na presença de Deus Santo, 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 Santo Santo, Santo Santo, Santo Eu morro em aquele Que Deus Que ele venha para todos os céus A tua presença de Deus Olha aqui Abraço 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 Pegue álbum... Pegue álbum... E conforme sabemos a posso cuir O Senhor oh bebelar A tua presença é real Melo há um desses milagros A tua presença é real Melo há um deles Ah sosa A tua presença é real Melo é isso achado A tua presença é real Melo há um desses milagros Jora pírez! Fala a Deus e te dava pela essa noite. Deus e o Espírito Santo e te dava pela essa noite! Ohksen! Ahance-nos! Senhor, aleluia. Ele é desse dia ontem, de hoje e amanhã Ele é desse autor, ele é o seu de todas as horas E com o meu poder, o meu querido acredite Ele é nosso Deus Ele é desse dia ontem, de hoje e amanhã Ele é desse autor, ele é o seu de todas as horas E com o meu poder, o meu querido acredite Ele é nosso Deus, ele é o seu de amanhã A presença de Deus é o que Jesus foi te salvar Jesus foi te salvar, Jesus foi te salvar E com o meu poder, o meu querido acredite A tua presença é real, é real aqui nesse lugar A tua presença é real, é real aqui nesse lugar A tua presença é real, é real aqui nesse lugar A tua presença é real, é real aqui nesse lugar A tua presença é real, é real aqui nesse lugar O meu poder, o meu poder Portal dos Sinos